Discursos em agradecimento e a presença de autoridades políticas e familiares marcaram a solenidade de transmissão de cargos. Mudanças em decorrência da pré-candidatura de Viviane Coelho, a deputada estadual. E como determina a lei eleitoral, deixou o cargo de secretária de desenvolvimento social no qual ficou à frente por pouco mais de cinco anos para se dedicar à campanha. Mas antes, fez um balanço otimista de todas as ações da secretaria. É um dia em que a minha emoção está um pouco dividida, um pouco saudosa, porque realmente eu desenvolvi esse trabalho na Secretaria de Assistência Social com muita dedicação, uma equipe maravilhosa, que com certeza hoje eu vou ter um pouco de sentimento melancólico, um sentimento que eu realmente estou um pouco saudosa. Agora, a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social será comandada por Fernanda Zotts, que deixa o Legislativo para integrar o Executivo neste novo desafio. A doutora Viviane vem desempenhando um excelente trabalho, então a gente tem o objetivo é dar continuidade no trabalho que já está sendo feito e aprimorar o que estiver precisando. Mas eu tenho certeza que com a ajuda de toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente fará um excelente trabalho e dará orgulho aí ao prefeito e à doutora Viviane também. Com a saída de Fernanda Zotts da Câmara dos Vereadores, abriu espaço para que o primeiro suplente assumisse a vaga. Tião Saraiva, que já exerceu o cargo de vereador e foi presidente da casa, agora volta a integrar uma cadeira na Casa do Povo. Então é um momento de alegria que a gente está vivendo hoje aqui, voltar àquela casa e dar certeza e continuar lutando pela cidade que queremos, que é Balsa. E Deus e o povo de Balsa sabem que o doutor Eric, o coração dele só é para fazer muito, muito mais com Balsa. A Câmara também vai ser aí fortalecida, as suas bases, com a chegada do Tiãozinho. Tião Saraiva, ex-presidente da Câmara de Vereadores, ex-vereador assumindo hoje novamente, sabe como que funciona a casa, tem amigos, tem parceiros lá dentro e também tudo em função de um projeto maior, que é a pré-candidatura da doutora Viviane. Essas foram apenas algumas das mudanças políticas no Legislativo e Executivo que ocorreram nos últimos tempos, em decorrência do prazo estabelecido pela lei eleitoral devido ser um ano de eleição. Nós convidamos a vereadora Fernanda Zotts, aliada, uma vereadora aliada do nosso partido, que tem feito um belo trabalho em benefício da sociedade balsense. Fernanda Zotts aceitou o convite e vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social para dar continuidade aos projetos que a Viviane, juntamente com nossa equipe, juntamente comigo, criaram e que foram sucesso total no desenvolvimento social. A nova Secretária de Desenvolvimento Social terá o trabalho de dar continuidade aos projetos da pasta, mas deixa claro que já pensa em novas iniciativas como secretária. Semana passada a gente votou o projeto de Peixe na Mesa, né? Então é um bonito projeto que foi desenvolvido pela doutora Viviane, tem também o projeto Caixa d'Água, que também já foi aprovado na Câmara e vai ser agora implantado. Então é esse projeto Peixe na Mesa, que é levar peixe na sexta-feira santa às famílias que mais precisarem. Então o objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Social é o seguinte, buscar a melhoria de qualidade de vida e tentar transformar aquela desigualdade social que a gente vê nos bairros, nos menos favorecidos, e tentar ajudar junto com os programas já existentes na Secretaria. Legenda Adriana Zanotto